Então a gente vai fazer mais uma que marcou muito a nossa vida E acredito que ela ainda segue muito viva Na mente de muita gente No coração de muita gente Essa é ponte Demais Obrigado Marília Obrigado Sura Obrigado Danielzão Obrigado Maraísa Eu já fui doente Daquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Tendo um presente e um passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é E se é ver o rito ou a triste Se ela cresce em cada morte Faz ela feliz Faz ela feliz Vem, vem, vem Faça e vai Cuida bem Por um brilho triste Mas o liga vai ser que ela sempre quis Faz-se-la feliz Não sabe até o fim de mais a cada vez Com olhares com a fé Brutando imocente Eu já Fudeu na noite Daquela mulher Eu sei que agora ela deve estar Já no seu lado, não sem graça Tendo o presente e o passado Descendo de um assunto Ela já sabe Ela sabe muito bem Esse é o meu bem do homem Se ela te sentar contigo Faça Deus E faça Vem, vem, vem Cuida, vem, vem Columente e pare O que você viu na praia Ela você vai cumprir Cuida, vem, vem Ela gosta que é pare No cabelo dela Foi por isso Nosso liga vai ser o que ela sempre quis Virar, virar, você não vai conhecer O que você jurava era você não, você não é bonito Ela gosta que é pai e o cabelo era Oi, por isso Nosso liga vai ser o que ela sempre quis Vá ser feliz